Música Olá amigos da TV Cidade, estamos hoje com mais um Cidade Aberta recebendo em nossos estúdios Juliano Cetim, o síndico do Centro de Compras Farroupilha. Centro de Compras que faz 22 anos, Juliano. Obrigado por ter aceito o convite. Como é que está o nosso Centro de Compras? Graças a Deus cada vez melhor. Isso é. Centro de Compras, 22 anos, 22 anos de sucesso. 22 anos cooperando com o Estado inteiro e o Brasil inteiro, porque nós recebemos gente de todo o país, isso é muito importante. Turistas que vêm para a Serra sempre passam o Centro de Compras. Sempre passam pelo Centro de Compras. Independente de estarem em Gramado, em Bento, Carlos Barbosa, eles vêm ao Centro de Compras. Exatamente. E o pessoal de Gramado não diz que está em Farroupilha, né? Não. Eles estão na Serra, mas não dizem que é Farroupilha. Eles são bons marqueteiros. Infelizmente, isso é... É uma realidade. É a realidade. E não se pode culpar só a atual administração, que mesmo tendo uma Secretaria de Turismo, não divulga como deveria. Eles fazem mais política do que turismo, a gente sabe disso. Mas o que importa é o seguinte, o Centro de Compras, então, com 22 anos, raramente uma loja fechada, raramente se vê uma loja... Nós não temos loja fechada, temos, inclusive, fila de espera. Coisa boa, né? O Centro de Compras é uma coisa incrível, porque tem fila de espera, que se alguém, de repente, por virtude, não consegue dar continuidade no seu negócio, acaba querendo ir para outro ramo, outra coisa, a gente nem fica sabendo, porque é tão rápida a mudança. Exato. Então, é um empreendimento de sucesso e é um empreendimento que não tem esse problema aí de ter loja fechada. Isso é raro hoje em dia, né? Porque por mais que seja avançada a cidade, se vê muita loja vazia para alugar. A roupilha hoje não é diferente no centro da cidade, né? Você tinha o atacado, na tua gestão agora, a gente sabe de algumas ações que tu fez, tu conseguiu já mobilizar muitas lojas que antes não trabalhavam no atacado, voltar a trabalhar, né? Isso deu um, já deu um, já sentiu um resultado disso? Sim. Com a nossa entrada na gestão ali, a gente focou muito o atacado. Resgatamos alguns atacadistas que até não estavam mais nos visitando, hoje passaram a nos visitar novamente, porque os nossos concorrentes hoje, nós temos outros shoppings na cidade que só trabalham no atacado. Então, claro, eles estão mais focados a só trabalhar no atacado, só que eles não conseguem ter o que o centro de compras tem, que é um preço muito competitivo. Eu sempre saliento que o centro de compras consegue fazer um preço que o próprio shopping de atacado não consegue fazer. É, pelo know-how também que os lojistas adquiriram ao longo de 22 anos. Exatamente. E o mais importante, o custo fixo do centro de compras, ele é mais acessível que os próprios shoppings de atacado. E a vantagem do centro de compras, eu já fui lojista por muitos anos lá, ele tem um nível de cliente que é o consumidor, que dá aquele amparo quando está fora das épocas de revenda. Isso é constante, né, Cetinho? É constante. O centro de compras não tem sazonalidade, é constante. Nós recebemos turismo o ano inteiro. Eu não posso te precisar dados de números exatos, mas eu tenho certeza que o centro de compras é um dos pontos mais visitados na Serra do Rio Grande do Sul. Com certeza. É, a gente já fez essa conta, né, considerando por ano e quantos visitantes recebem, o Rio Grande do Sul já passou pelos corredores do centro de compras, né? Sim. Mais de 11 milhões de pessoas. Com certeza. É, muita gente. E nesse atacado, tem as lojas tradicionais de malhas e outras, né, como o Edredon, essas coisas bem, né, mais voltadas para o inverno. Como é que está o verão no centro de compras? Já tem atacadista também para isso aí? Olha, nos últimos anos, eu te digo não como síndico, eu te digo como lojista pelas minhas lojas. Nós aumentamos muito a venda no verão. O verão, em número de peças, ele supera o inverno. Olha só. A questão é que o inverno avulta valor, né, porque as peças são pesadas, são peças que agregam maior valor. Claro. Mas o verão, ele em número de peças, ele já ultrapassou o inverno. Muito bem. Porque a gente comenta isso aí, porque tem clientes que vêm de ônibus de Lajado, Santa Cruz, sei lá, né, no vale em geral ali, e vêm de manhã, compram e voltam de ônibus, né? Sim. Pela facilidade, né? Sim, pela facilidade, até pela localização, né? Estamos do lado da rodoviária da cidade. Pela tradição, inclusive, né, de lojistas. Mas o verão, o verão, hoje, ele já se equipara ao inverno. O número de peças, te dou certeza, que já é maior que o inverno. E o lojista, que é o fabricante, ele tem um preço diferenciado para o atacadista e para o consumidor, afinal? Sim. Nós criamos, inclusive, um projeto dentro do Sendo e Compras, onde nós normatizamos a questão atacado e varejo. Então, todas as lojas, elas têm um selo na vitrine da loja que mostra que ela quer trabalhar atacado e ela tem a obrigação de trabalhar preço diferenciado para atacado. Só, claro, não posso te precisar a porcentagem, mas todas as lojas têm um percentual de preço onde eles dão ou desconto ou eles têm um preço diferencial para o atacadista. Isso, tu já sentiu uma diferença dos guias retornando a voltar para comprar no centro de compras? Sim, porque nós acabamos voltando a fazer um trabalho muito forte no atacado até com a parceria da nossa associação, que é a Secors. Então, alguns atacadistas que não estavam mais sendo assidos no centro de compras, hoje eu te digo que eles estão voltando, eles estão vindo novamente. Até porque, como eu te expliquei, o atrativo do centro de compras é o preço. É o preço. E a variedade, né? São 117 lojas. A variedade, são 112 lojas. A variedade é muito grande. Hoje nós, eu sempre digo, nós temos o que está girando na moda, 48 horas está dentro do centro de compras. Muito bem. E o turismo, a gente viu, inclusive na Rádio Espaço outro dia, que vocês fizeram um comentário bastante, assim, amplo com relação ao turismo. Que projetos são esses que vocês começaram agora? Tem parcerias com várias empresas? Que ações estão sendo feitas? O que tu me disse sobre isso? É, nós, quando entramos na gestão, colocamos, nós temos um conselho consultivo, colocamos para esse conselho que seria muito importante criarmos atrativos, colocando o centro de compras num cenário turístico, e acabamos criando um projeto turístico, que é um roteiro de um dia. Criamos um nome para esse roteiro, que o nome é Encantar e Farroupilha, onde nesse roteiro nós temos a participação de mais 13 empresas, onde contempla a Tramontina, a The Story, né? Foi o nosso principal parceiro para a criação desse roteiro. Convidamos o restaurante Ronda Chá Rua, também é nosso parceiro. Convidamos a Vinícola Pellini, né? E criamos um roteiro de compras e passeio, onde o turista não vai ficar maçante só visitando empresa para compras. Então, ele vai conhecer alguns pontos turísticos de Farroupilha. Criamos esse roteiro, começamos a divulgar esse roteiro, e agora, com esse roteiro sendo divulgado, a gente está trabalhando todo o Estado, inclusive também estamos trabalhando a nível de Brasil, porque nós estamos divulgando esse roteiro para todas as agências de turismo a nível de Brasil. E com isso, surgiu também a ideia de criar um roteiro de 2 e 3 dias para fazer com que o turista que passe por Farroupilha, não só passe por Farroupilha, fique em Farroupilha. Então, surgiu a ideia de criar um roteiro de 2 e 3 dias, onde a CICS, a Câmara da Indústria e Comércio de Farroupilha, também nos abriu as portas, querendo ajudar a criar esse projeto. Então, nós passamos a ideia para a Câmara da Indústria e Comércio, onde agora está sendo feito alguns estudos, estão sendo convidadas algumas empresas da cidade que tenham estrutura para poder receber turista e mostrando os produtos também que são criados aqui em Farroupilha. E a rede hoteleira também aderiu a isso? A rede hoteleira também aderiu a isso, onde também foram convidados para participar. Então, tem uma equipe que está criando esse roteiro de 2 e 3 dias. Um roteiro visando fixar o turista na cidade há alguns dias. Fixar o turista, permanecer aqui em Farroupilha, onde ele vai conhecer os pontos turísticos, vai conhecer os produtos de Farroupilha, vai poder, inclusive, estar visitando internamente algumas empresas para conhecer o processo produtivo. Que bacana! Também está sendo criado isso. Isso a Tramontina que viabilizou? Na realidade, não. Na realidade, nós criamos essa ideia e estamos convidando algumas empresas para abrirem as portas da empresa e os turistas poderem conhecer o processo produtivo. A Tramontina sempre abriu para mostrar a automatização que eles têm do estoque, que é uma coisa muito futurista. A Tramontina, Glacirpa, tu tem uma ideia, quando eu comecei com a ideia, foi o primeiro parceiro que eu fui procurar. E a gente conversou muito com a Sidiana, que é a gerente da T-Store aqui em Farroupilha. Que conhece muito de... Que conhece muito também, porque trabalhou muitos anos também no segmento de malha, confecção. E também buscamos o conhecimento de uma das gerentes gerais, a gerente geral da Tramontina, da T-Store, que é a marinês lá de Carlos Barbosa. Também contatamos com ela e foi a primeira que nos disse, vão com esse projeto que é esse o caminho. Olha só. Então, a gente está respaldado por empresas com renome internacional. E com sucesso na revenda. Tanto JP como Tramontina. O próprio Rondacharru é um restaurante em Farroupilha que fomenta muito o turismo. O Luiz é muito bom. Ele traz muita gente para Farroupilha e assim, ele quer fazer a coisa acontecer. O Luiz, para quem não sabe, ele faz até baile. Ele liga para as pessoas lá do interior e diz, vai ter um baile aqui e tal, o pessoal só almoça ali, ele organiza o baile e toca. Exatamente. E esse roteiro aí, essa ideia turística aí, está sendo divulgada na região toda. E quem está vendo a ideia, está aplaudindo. Porque assim, pelo que a gente está tendo conhecimento, Farroupilha deverá nos próximos anos expandir a questão turística. Que bom. Muito bem, Santinho. Esse é o primeiro bloco do programa. Voltamos em seguida com mais novidades do centro de compra e principalmente na área turística. É uma área que há anos se debate que Farroupilha tem tudo para ser um grande polo turístico. Voltamos em seguida. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS. Interação cooperativista para um mundo melhor. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Aga Farm é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidar dos farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Aga Farma para que sua família viva sempre bem. Aga Farma. Cuida com o coração. Cuida com o coração. Aga Farma. Enfarroupilha em dois endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na rua Coronel Pena de Moraes, 397. Olá, amigos. Voltamos então com Cidade Aberta. Hoje recebendo nosso estúdio, Juliano Cetim, síndico e administrador do Centro de Combras. Também lojista com três lojas, né Cetim? Isso. Sempre na luta e tentando o melhor, não só para si, mas para o grupo. Se o grupo vai bem, todos vão bem, não é isso? Com certeza, Glacier. A minha questão sempre foi trabalhar coletivamente. Então nós temos que trabalhar em prol de todos, né? Hoje em dia quem trabalha individualmente, às vezes, não consegue alcançar o sucesso porque o mundo fica um pouco limitado, né? Eu não consigo enxergar hoje, a não ser que você tenha recurso financeiro de sobra, mas eu entendo que hoje tudo é parceria, tudo é coletividade. A gente tem que trabalhar com parceiros, trabalhar coletivamente, porque a união faz a força, né? E diminui os custos, né? Exatamente. Na propaganda, enfim, no volume, né? Tudo... Por isso que o Centro de Combras é um sucesso, né? Com todas essas lojas aí se cotizando, dá para fazer muita coisa em conjunto, desde a sacola, do cartão de visita, enfim, dos brindes, né? O chamamento para esses guias, né? Você tinha, nós falávamos anteriormente com relação aos guias. Vocês têm hoje foco em dois guias, né? Sim, nós temos foco em dois tipos de guias. Nós temos as agências de turismo para o turismo e nós temos as agências, que a gente não diz turismo, agências para o logista, que são agências para o atacado. Que trazem os guias de turismo. Que trazem os... Os guias de compra. Os compradores, os lojistas, né? Os ambulantes, que existe muito MEI hoje, né? Sim. Então tem muitas pessoas, que o pessoal chamava de sacoleira, que a gente chama hoje de MEI, né? Que são empresas individuais, no caso, né? Então, nós temos o guia, que é esse guia que só foca trazer... Logistas. Logistas para compras daí no atacado. Sendo pequeno, médio e grande, né? Exato. E aí temos os guias, as agências de turismo, que trazem turistas. E isso tinha parado um pouco, né? Voltou com mais força esses guias de turismo? Sim. Voltou porque nós criamos parceria com eles, né? Então nós temos parcerias com as agências de turismo. E voltou forte. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte também com o turismo. Que não é só aquele cidadão da terceira idade, está vindo dos hotéis da região, inclusive, né? Exatamente. A gente trabalha muito forte com a região de Bento Gonçalves ali. A gente trabalha muito forte com a região de Gramado. E agora eu estou também abrindo uma porta que é trabalhar muito forte também com a região de Porto. Porto Alegre. Ah, é? Tem um foco pra isso. Tem Porto Alegre. Porto Alegre, Glacira, nós temos um grupo seleto de empresários que foi criado pelo Thomas Fontana, que é o rapaz que cuida do Natal Luz em Gramado. Esse tem conhecimento. É. Esse rapaz aí, ele sentiu a demanda e criou um grupo seleto de empresários que se chama o grupo G30. Isso a base é Gramado ou Porto Alegre? Não. A base é Gramado e é Serra. Esse grupo G30 foi desenvolvido pra fazer um estudo da região da Serra, a região do enoturismo e a região das hortências e a região dos cânions. Então, esse grupo foi criado onde foi convidado pessoas estratégicas do ramo do turismo, onde eles já vêm trabalhando há um ano fazendo um estudo territorial de toda a Serra do Rio Grande do Sul, aqui, onde eles estão separando por áreas as cidades. Então, nós podemos dizer assim, temos a região das hortências, que é Nova Petrópolis, Gramado e Canela. Temos a região dos cânions, que é São Francisco de Paula e Cambará do Sul. E temos a região do enoturismo, que eles chamam de uva e vinho, que está contemplada com Garibaldi, Farroupilha, Caxias, Bento, com o Vale dos Vinhedos, o Caminho de Pedras. Embasado em tudo isso, eu tive numa reunião agora, semana passada, em Gramado, onde nós estivemos representando o Centro de Compras, como convidados pela CIC de Farroupilha, que foi convidada a participar, então foi um representante da CIC e eu fui como representante do Centro de Compras. Ali nos esboçaram todo o estudo que eles fizeram nesse primeiro ano do turismo na Serra. A Secretaria de Turismo de Farroupilha não está nessa parceria? Não. Não porque o G30 é um grupo privado. Não tem nada a ver com política? Não. Ele é um grupo privado fechado onde quem pode participar desse grupo são as câmeras de indústria e comércio. Então, nesse grupo, tinha a Câmara de Indústria e Comércio de Gramado, tinha a Câmara de Indústria e Comércio de Bento, tinha a Câmara de Indústria e Comércio de Farroupilha. Então, é um grupo privado, não envolve política. Ah, entendi. Não envolve política. E esse grupo já tem um estudo muito avançado das ameaças, dos prós e dos contras, o que está acontecendo, o que será que vai acontecer. Eles já têm um estudo para 10 anos, 2020 a 2030, o que está esboçando que vai acontecer na região da Serra. É um planejamento estratégico? É um planejamento estratégico para 10 anos, onde vai mexer com a infraestrutura de todas as nossas cidades, inclusive até mobilidade. E se fala em desvio blaut, alguma coisa disso aí? Desvio blaut está sendo cotado como a bola da vez, tá? Por quê? Porque existe uma expectativa de investimentos, que o poder público diz que vai fazer alguns investimentos em asfalto, melhorias, e também existe um investimento de empresários, do setor privado, nessa região, desvio blaut. Porque ele tem um DNA de tradição muito antiga ali no desvio, né? Tem um DNA porque desvio blaut há 40 anos atrás era ponto turístico do Porto Alegrense e vinha para a Serra fazer o seu veraneio aqui e não ia para o litoral, né? Quem não queria o litoral vinha para cá. Isso. Ou gramado, né? Então existe um estudo, inclusive de parte, de engenheiros. Engenheiros. É. Existe nesse grupo do G30, tem engenheiros, onde eles fizeram um estudo territorial e mostra-se que ali existe possibilidade muito grande de expansão. Então a ideia seria transformar a região de desvio blaut como um vale dos vinhedos, como um caminho de pedras. Uhum. Só que com outro foco. Certo. Né? Então esse grupo é um grupo muito interessante, foi uma reunião que eu participei que abriu muito a minha cabeça para muitas coisas no turismo e a gente vê como a gente está gatinhando ainda no turismo em Farroupilha. Infelizmente, assim, a Gramado, o Bento, eles estão muitos, 20, 30 anos na frente, né? Os caras, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu ouvi na Rádio Gaúcha um grupo de empresários de Gramado indo para a Espanha participar de simpósia. Então não adianta, né? E agora, Glacier, eles estão, esse grupo seleto aí, que é o Thomas Fontana, ele está criando o G50. O G50 vai ser um grupo da região de Porto Alegre. Eles querem inserir Porto Alegre no cenário turístico. Como? Dizem que o pôr do sol de Porto Alegre é o mais bonito do Rio Grande do Sul, né? Então, eu não estou por dentro, estou te falando o que eu ouvi nessa reunião. O Guaíba é muito famoso. Onde foi feito, me parece, uma ciclovia nas margens da Orla do Guaíba. Então eles vão começar a trabalhar em cima disso também. Então Porto Alegre vai se sinalizar como um grande parceiro turístico. E o grupo que comprou o aeroporto internacional ali de Porto Alegre também está sinalizando como parceiro para o turismo. Então, quer dizer, o G30 é um grupo onde eles estão querendo trabalhar o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, eles querem divulgar internacionalmente. Olha só. Interligar a capital com a Serra. Isso. E divulgar isso, o turismo internacionalmente. E, então, mediante a tudo isso, eu já estou começando a mexer alguma coisa com Porto Alegre também. Essa semana eu tive contato com o ex-secretário de turismo de Porto Alegre e agora por intermédio dele estou contatando com uma outra pessoa que também está à frente do turismo em Porto Alegre onde sinalizou uma abertura para a gente começar também a divulgar no caso eu, como síndico, quero divulgar o Centro de Compras Farroupilha. Junto à Secretaria de Turismo do Estado. Isso, de Porto Alegre. Obviamente os parceiros que vão estar juntos também vão ser contemplados. Com certeza. Isso está avançando bastante. A gente vê movimentos aí, Gramado e Bento é um exemplo. o que eles fazem de investimento é fantástico. O que vem de gente para a serra você conversa com as pessoas é impressionante. O que vem de gente para Caminhos de Pedra que é uma coisa que também começou há mais de 20 anos eu acredito e hoje é um sucesso. Exatamente. O turista sempre veio no Centro de Compras. Você sente isso hoje que aumentou o fluxo de turista no Centro de Compras? Pelos números que eu tenho do ano passado da anterior gestão que eu tenho lá dados de números aumentou. 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 Agora eu vou te dizer se é por causa do turismo que aumentou ou se é por causa da nossa gestão que estamos trabalhando muito forte com as agências de turismo trabalhando muito nas redes sociais com as agências divulgando mas a gente pelos números que a gente tem do ano anterior a nossa gestão e da nossa gestão a gente já vê que os números aumentaram. Que bom, né? Farroupilha é muito tempo a gente briga por isso e eu sou um dos que participei daquela criação da cascata na frente ali, né? E quantas pessoas que tiram fotos ali, né? Meu Deus, é um monte de gente. E o objetivo é o quê? É mostrar o potencial de turismo que a gente tem na cidade, né? Porque não são poucos, né, Cetinho? Tu é um cara que viaja bastante principalmente para Santa Catarina e São Paulo não tem, eu acho, numa cidade tantos atrativos que nem tem em Farroupilha, né? Não, tem tantos atrativos que eu te digo assim, empresas de turismo de gramado não sabem os atrativos que tem em Farroupilha porque quando eu vou a gramado eu visito muitas empresas as agências receptivas as agências de gramado e eu te digo assim, eles não sabem que a gente tem um salto ventoso eles não pararam para analisar que a nossa cascatinha ali do salto ventoso que ela é em tamanho talvez ela é menor que a do Caracol mas ela é muito mais bonita em virtude de poder passar por cima dela e passar por baixo, né? Exato, é. Então é raro é, eles não conhecem não conhecem eles não conhecem e o nosso Parque dos Pinheiros o próprio Santa Rita que está um pouco atirado Glacira, eu te digo assim eu estou batendo eu como pessoa física e como síndico ali do Sendecombers eu estou batendo muito forte na questão do berço da imigração italiana eu estava numa reunião aí que o pessoal estava discutindo se o berço da imigração italiana era Bento ou era Caxias olha só e aí eu acabei me intrometendo na conversa igual a gente vocês me desculpem eu me intrometendo na conversa de vocês mas o berço da imigração italiana é Farroupilha e isso ninguém vai nos tirar não tem como né? eu particularmente até numa reunião que a gente teve aí do roteiro turístico ali o pessoal da Câmara da Indústria e Comércio até disse assim Bah, mas vamos criar Farroupilha o que é a identidade de Farroupilha? É o Moscatel? O que é a identidade de Farroupilha? O Moscatel é recente é um título que nós ganhamos recentemente ótimo maravilhoso mais uma é mas Farroupilha tem que ser divulgado que é o berço da imigração italiana as pessoas não sabem que em Farroupilha tem um museu lá em Nova Milano das famílias que vieram pra cá as primeiras as primeiras três famílias que vieram pra cá então eu vejo cidades vizinhas criando criando alternativas turísticas que a gente teria tudo pra criar muito mais agora se tu parar pra analisar Garibaldi criou a Vila Gastronômica um lugar que ficou maravilhoso por que nós não criamos algo parecido em Nova Milano? tem tudo tem tudo pra ter um local amplo ali e as tendências da moda? você que é um lojista que viaja bastante o centro de compra está focado na moda como é que funciona esse giro da moda ali? as lojas estão abastecidas? centro de compras final de fevereiro as lojas já fazem a mudança de estação então existe a troca da coleção de verão pra outono e inverno né? tendência Glacier assim ó o que a gente percebe que está muito vai estar muito em alta os tons pastéis os caramelos as estampas de animais né? as famosas oncinhas né? isso vai estar muito em evidência o xadrez volta com muita força olha só tá? não só aquele xadrez tradicional colorido mas aquele xadrez mais sóbrio né? um xadrez mais sóbrio de tom sobre tom assim o xadrez volta muito forte o floral no masculino é uma coisa que vem desde o verão pegou muito forte quem acompanha a novela vai estar vendo que na novela o floral no masculino está muito forte e o que dá na novela é o que está na moda é o que faz a moda é o que está nas lojas do centro de compra? sim se você pegar hoje e visitar São Paulo onde nós temos ali no shopping Megapolo em São Paulo nós temos o cara que traz a tendência da moda que é o arena então ele geralmente no início de estação ele ele deixa o mostruário todo dele ali disponível no shopping Megapolo que ele tem em todo o escritório dele ali e ali você tem quantas lojas? o Megapolo eu não sei se precisar quantas lojas tem mas eu acho que deve ter umas 800 lojas 800 lojas é que São Paulo abastece o Brasil e a África e um monte de Exatamente e o arena traz a moda para o Brasil então ele é o cara ele é o mentor que traz a moda para o Brasil e essa moda chega rápido no centro de compra? 48 horas é o time é muito dinâmico é muito dinâmico a indústria da moda porque além das indústrias que nós temos dentro do centro de compra nós temos também lojistas que também buscam tendências em São Paulo trazem coisas de São Paulo com preços atrativos muito atrativos então eu sempre digo a moda está acontecendo em São Paulo 48 horas depois ela está dentro do centro de compras o turista as pessoas que vier a Farroupilha vão ter moda com certeza do dia do dia moda do dia muito bem você viu como passa rápido né? obrigado pela tua presença agradecemos a tua visita e estamos à disposição nós representando o SandiCompras que agradecemos a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o SandiCompras e um pouquinho sobre o que está acontecendo que a gente começou a se envolver também nessa área turística o que está acontecendo na nossa região aqui que é muito importante né? muito bem obrigado pela tua presença obrigado Luciano muito bem amigos hoje foi a moda o centro de compra o turismo e TV Cidade com o resumo do dia voltamos amanhã o que está acontecendo o que está acontecendo e aí o que está acontecendo